Queridos filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, eu convido você que está em casa a rezar comigo, nesta hora abençoada, onde a misericórdia de Deus se faz presente em nossas vidas. Convido você a colocar a sua intenção e partilhar conosco, agora, nesse momento, o que teu coração suscita, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1, e eu repito, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1, ligue, coloque o seu pedido de hoje. Nós rezaremos na sua intenção, como também celebraremos missa para a sua intenção. Rezemos juntos o terço das Santas Chagas de Jesus na hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católico, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 O primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Jesus perdoa a mulher adúltera. Os fariseus levaram esta mulher para ser apedrejada, pois a lei mosaica assim mandava. Mas o amor à misericórdia de Jesus foi muito além que a lei. Não só a perdoou, como disse, vai, não peques mais. Eu convido você a colocar diante de Deus o nome das pessoas que você sente e sabe que estão sendo injustiçadas. Na sua vida pessoal, tem algo que você gostaria de pedir, Senhor? Mostre o seu amor para comigo. Pense, reflita e nesta intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. E vamos juntos contemplar, colocar nossas intenções no segundo mistério do terço das santas chagas. Jesus se oferece como água viva. Todo aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Reflitamos e coloquemos diante do Senhor os nossos momentos de prostração, de aridez. Aquilo que está consumindo as nossas energias. A nossa falta de fé, de esperança, de caridade. Dai-nos desta água viva. Nesta intenção, convido você a rezar comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, somos chamados a contemplar. Jesus, consola a irmã de Lázaro. Jesus se desloca até Lázaro, já morto. Vem até ele, Marta. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto. Coloquemos como intenção, nesse terceiro mistério das santas chagas, todas as pessoas que estão sofrendo perdas. Perdas dos entes queridos, perda emocional, afetiva. Seja qual for a perda, convido você a colocar como intenção. Jesus, venha nos consolar e console esta pessoa cujo nome apresento agora. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nesta hora da misericórdia. No terço das santas chagas,zę-os. Convido você em casa a se apropriar da misericórdia que vem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Clamando por meio de Jesus ao eterno Pai. E nesse quarto mistério, do Terço das Santas Chagas, nós contemplamos Jesus, que se apresenta como um bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus, bom pastor, cuidai de todas as ovelhas, as machucadas, as feridas, as cansadas, as extraviadas. E nesse momento, você que está em casa, se você está se sentindo assim, diga Senhor, cuida de mim. Se você tem alguém, um nome, uma causa, que está causando sofrimento, diga Jesus, bom pastor, cuide, auxilie, cure esta pessoa machucada e ferida. Rezemos juntos, o quarto mistério, do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos para o quinto mistério. E nesse quinto mistério, somos chamados a contemplar. Jesus, perdoa o ladrão arrependido. O ato redentor de Jesus, se manifesta até o último momento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, como fruto desse mistério do terço das Santas Chagas, dai-me a graça de perdoar. Perdoar a mim mesmo. Perdoar o próximo. E aceitar o perdão de Deus. Uma reconciliação. Coloque diante de Deus aquilo que te dói. Alguém que te machucou. E você sente necessidade de rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Queridos filhos e filhas Nós já vamos concluir o terço com as orações O terço das Santas Chagas na hora da misericórdia Mas eu quero convidar você Se algo nesse momento suscitar no teu coração Ligue Temos imenso prazer e responsabilidade De acolher a sua intenção Para o terço de amanhã Para celebrar as missas na sua intenção e por sua causa É fácil 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Mande as suas intenções Nós as acolhemos Em oração Concluamos o terço da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Amado povo de Deus Ainda Dentro da hora da misericórdia No terço das Santas Chagas Vamos a um rápido intervalo E voltamos em oração Em testemunho Aconselhamento Voltamos já Amém 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 Queridos filhos, amado povo de Deus, você que me acompanha, nessa novena perpétua das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, hoje convido você a começar comigo, uma devoção que sempre nos acompanhará, pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos e curai-nos do câncer. Tudo começou com essa novena, que fizemos em outros momentos, mas sempre será nossa intenção no fundo do coração. Pode mudar, mas lembrar dos que estão passando pelo problema com o câncer, é razão também desta devoção. Por isso, querido filho, querida filha, primeiro dia dessa novena, acreditando que Deus nos dá força, que Deus nos sustenta. Eu queria que você repetisse comigo, Senhor, pelas tuas santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Amém. A Sagrada Escritura nos diz, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a fama de Jesus se espalhava. Levaram-lhe todos os doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, escute esse testemunho de fé. Meu nome é Verônica, eu falo de Maringá, quero testemunhar pelo Terço das Santas Chagas. Ontem eu rezava o Terço junto com o Padre Reginaldo, e num determinado momento eu senti muita aflição no meu coração, muita ansiedade. E eu orei, orei, e pedi ao Senhor que libertasse os meus pensamentos das coisas ruins. E eu sinto pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue da sua Santa Chaga, e do seu coração, o Senhor me libertou ontem. Senti uma paz muito grande, senti um alívio na minha alma e nos meus pensamentos, uma segurança nos meus pensamentos e na minha vida. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, por toda essa obra que o Senhor lhe dera. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas Santas Chagas seja sempre louvado, você que me acompanha de Maringá. No início de agosto, estava em casa, e minutos depois que seu programa terminou, minha mãe que estava com depressão profunda, entrou pela porta da cozinha com um sorriso no rosto e disse, Filha, eu fui curada da depressão, eu me apropriei da graça. Padre, naquele momento eu comecei a chorar juntamente com ela. Ela já não acompanhava nada pela TV, nem frequentava missas. No momento da oração final, o Senhor começou a rezar e minha mãe colocou a mão sobre a cabeça. Ela disse que sentiu um arrepio dos pés à cabeça. Ao terminar a oração, a bênção da casa, minha mãe abriu os olhos, e toda aquela tristeza, angústia e desejo de morte acabou completamente. Durante todo o tempo, minha mãe tentou o suicídio, e todos ficamos receosos pela vida dela. Mas fico feliz, pelo fato que Deus olhou para minha mãe. E o Senhor, Padre, nos ajudou muito com as orações. Me tornei associada, pois essa obra não pode parar nunca. Uma filha de Deus, de Cruzeiro do Oeste, Paraná. Louvado seja Deus, filha. Libertação do câncer e cura? Veja. Meu nome é Roseli, eu sou de Curitiba. Eu venho contar uma graça que eu recebi em 2014. Eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu venho de uma família já com vários diagnósticos de câncer de mama. Eu tive muito medo, porque eu já tinha perdido duas irmãs e uma sobrinha com câncer. No mesmo tempo que eu tive muito medo, eu pedi para Deus que me cuidasse naquele momento, que eu já tinha perdido meu esposo, e eu estava só eu e meus filhos. Então, eu pedi para Deus que me curasse do câncer, que me ajudasse a passar por aquele momento tão difícil na minha vida. E quando eu estava sentada fazendo a quimioterapia, eu imaginava, assim, uma gota do sangue de Jesus ali, junto com a quimioterapia, descendo nas minhas veias e me curando. E eu recebi essa graça. Eu estou curada do câncer de mama. Evangelizar é preciso. Louvado seja Deus, filha. E trago aqui pessoas que nos ajudam na obra. Citando estes, lembro todos. José Luciano Souza Pereira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valdemir Antônio Barbato, Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo. Torne-se um colaborador. 0 operadora 41-3221-6060. Tecle 1. Por tuas santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Primeiro dia. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Faça como aquela filha. Coloque a mão sobre a enfermidade. Mas e alguém distante? Tome posse por ela. O que você pede hoje, agora? Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais do vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Pegue os objetos, a água, põe em frente, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, na sua santa chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. O Senhor vos abençoe e 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 vos aben